Pai, como você acha que a gente sabe qual é o nosso propósito, né? Propósito da vida, né? Enquanto tá vivo Por exemplo, eu, João, tem várias coisas e nada deu certo O que dá certo é fazer o que eu faço na área social Paula, tem que primeiro perguntar pra Deus e observar Ah, mas isso não paga minhas contas, né? Não, mas o que você quer? Você quer continuar trabalhando Porque Deus vai te abençoar de qualquer jeito Outro versículo diz que Deus se alegra em nos abençoar Então, o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte Você fazendo aquilo que agrada a Deus, Deus vai te abençoar Naquilo que você precisa, naquilo que você anseia Que aí entra aquele outro versículo Pedir, pedir, dar-se-vos-á Mas se for da vontade de Deus, diz Se você estiver no centro da vontade de Deus É você que tem que dar Mas então, como eu sei qual é a vontade de Deus? Fazendo as coisas que a Bíblia relata que agrada a Deus Ele falou de dons e habilidades Não sei, a única coisa que o povo gosta Do jeito que eu me visto, essas coisas Não sei se será que vai dar Pra fazer com o ventilador ligado O meu rosto com o bigode Deixa eu ver se dá pra ouvir Oi, meninas Tudo bom? A minha semana foi super fora do celular Então, eu de fato Eu não gravei nada da minha semana Foi super tranquila Super família Super... Nossa, gente Eu queria tanto estar com esse ventilador ligado Olha o suor crescendo Mas enfim Não gravei nada Mas eu vim gravar um papo Pra falar um pouco Como tá sendo essa minha Relação Com o fato da compulsão Da minha medicação O que que tá acontecendo E o suor tá crescendo Ai, vou ter que fazer assim algumas vezes E enfim Eu fiz algumas Algumas anotações Da minha última sessão de terapia Que eu tive Que foi bem assim Chacoalhão Assim, sabe? E enfim Eu vou anotando, sabe? Quando é coisa assim Que eu gosto da terapia Enfim E daí eu gosto Pra eu relembrar Pra eu entender E vocês exatamente Aquilo que eu escrevi aqui A comida Vem de uma relação materna Tem a ver com cuidado Tem a ver com sobrevivência A compulsão É a Ver alvoracidade Isso existe Do que o corpo pede O alimento Ele serve pra duas coisas Pra nutrir E pro prazer É necessário Mastigar bem Saborear Entender o sentido Com o alimento Porque a comida Ela é um relacionamento Nossa, que calor Eu tô com fome do quê? A comida Ela é uma linguagem de amor Tem também Uma questão cultural Porque tudo que o brasileiro faz É em volta da mesa Enfim O brasileiro ele ama comida Tem essa questão cultural também Mas eu preciso Digerir o sentido Da comida Eu preciso criar O meu espaço O meu momento De comer Eu preciso ter tempo Eu preciso Saborear Realmente Criar ali Um privilégio De estar naquele momento É o meu tempinho Sagrado Se for necessário Coloque uma plantinha Uma rosinha Pratos diferentes Uma taça Mas faça daquele O seu momento Crie um espaço Porque assim como Qualquer outro relacionamento Comida É relacionamento Comida Supre Fome Biológica Não deveria Acertar Para buraco De emoções Qual é o real Significado Da comida Na minha vida O medo Da privação Me gera Compulsão A compulsão Que eu tenho Pode ser também Chamada como Comportamento Antecipado Compulsório Tudo na vida Precisamos sentir Prazer Mas prazer Precisa também Ser feita Em justa medida Pra ser saudável Essas foram as As notações Que eu fiz E pra ser bem Sincera Sentido Muita coisa Que a gente conversou Faz sentido Pra mim A parte mais difícil Que vem sendo Essa Essa sessão Que eu tive Já tive Faz o que Uma semana Dez dias E Realmente Assim Sentar Sabe Tipo assim Criar o meu momento Meu espaço O mastigar É muito difícil Assim pra mim Tipo Mastigar Devagar É Eu já não como Com o celular Né Tipo Na mesa Assim Na mão Eu não como Mexendo no celular Mas eu também Não sento Assim Com as minhas Intenções Ali na comida Sabe Tipo Eu tô pensando Sei lá Às vezes Eu não tô pensando Em nada Mas eu não tô pensando Na comida E eu não tratava A comida Como relacionamento Eu não via A comida Com esses olhos Mas agora Também Eu tô começando A treinar A minha mente Pra ver dessa maneira Eu preciso cuidar Muito bem disso Eu preciso realmente Fazer disso Uma prioridade Na minha vida Pra não Piorar A situação E pra quem Não entendeu O meu tipo De confusão É o comportamento Antecipado Compulsório Então tipo assim Eu estou proibida De fazer jejum Porque Intermitente Jejum Jejum Enfim Qualquer coisa Porque Quando eu sei Por exemplo Sei lá Fazer jejum Da manhã Tipo Fico Eu vou comer Só três horas Da tarde Na minha cabeça Eu já como 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 Antes Porque eu sei Que eu vou Ficar sem Ou tipo Assim Sei lá Bem assim Teve uma época Do layoff Que eu não sabia O que ia acontecer Comigo Eu não sabia Se eu ia fazer No meu trabalho Se eu continuar Com ele E o que que eu fiz Gente Eu comia muito sushi Muito sushi Porque eu falava Assim Nossa Imagina se eu fico Sem trabalho E daí eu não vou conseguir Comer o sushi Que eu tanto amo Então eu já tava Antecipando Mesmo sem saber Que ia acontecer Olha que louco Olha tipo assim Mano Chega a dar dó Assim sabe Dó não Que dó a gente tem Mas cara É muito louco Muito muito louco mesmo Enfim Eu tô tomando Ai Não tá aqui Eu tô tomando um remédio Que ele é bem forte Na real Eu tô sofrendo um pouco Com ele Ele chama Contrave Ele tem duas substâncias Fortíssimas Cara Fortíssimas Fortíssimas Não é pra inibição De apetite Mas ele é um remédio Pro cérebro Pra eu fazer Escolhas melhores Na vida E pra que Pra quem não me conhece Eu sou 880 Não existe mediana Na minha vida Eu sou muito 880 E eu não vejo isso Como uma qualidade Eu vejo isso Como um defeito Porque na vida A gente precisa ter equilíbrio E com a comida A mesma coisa Então ou eu tô comendo E tipo assim Muito certinho Regradinho Pesando Seguindo a minha dieta 100% Ou eu tô um bacanal Assim Médio Segundo a minha endócrino Ele ajuda muito No meu pensar No meu cérebro É um remédio Pro cérebro O tanto que Uma das substâncias Ela é Pra quem é Como que eu falo isso Pra quem é viciado Em bebida Pro alcoolismo Assim Eles usam pra isso Assim, sabe Então é bem forte É Eu tô sentindo Meio mal Assim Pra ser bem sincera Nem o Ozempic Que me detonava Meu estômago Me detonava Desse jeito Assim É um outro tipo De detonação É Eu fico Mano É muito assim Eu fico chapada Real Eu acho que O que que pode Cara É como se fosse Uma bala De verdade Mesmo Assim Porque trava O meu maxilar O meu olho Assim Tipo Fica bem vermelho As veias Do meu olho Eu fico bem mole Ele me dá Me dá um sono Assim Tipo É meio bizarro Assim Sabe Dá até uns gatilhos Às vezes Porque Né Pra quem não me conhece O meu passado É meio relacionado A umas coisinhas Assim parecidas Então É Não sei Mas eu vou continuar Tomando Seguindo Pelo menos Um mês Assim Pra ver Que o corpo Acostuma Mano É muito Massa Quem Eu super Aconselho As pessoas A escreverem Assim Caderninho As coisas Que estão sentindo Enfim Eu faço Muito isso Não faço Muito Mas eu faço Isso E olha O que eu achei Dia 30 Do 12 De 2021 Caraca Deus Tô com Covid Barra Omicron Daí que mês Tem umas frases Assim Ó É 28 de setembro De 2021 As frases Muito Vamos lá Que é sério As frases Daquela época Fazia sentido Hoje faz também Mas uma coisa Meio dramática Assim ó Trabalhar demais Não é resultado De sucesso Trabalhar com equilíbrio Inteligência Assim Cuidar da vida É isso Saber Quando frear Eu acho Que eu estava Assistindo Alguma palestra E fui anotando O que o cara Foi falando Enfim Não irei me matar Por qualquer trabalho E quase me matei A vida é A vida é muito curta Para ser pequena Insatisfação contínua Uma velocidade Incrível Em direção Não se sabe Do que Num estilo De vida Nenhum Eita Daí que mais Tem outros aqui Que era tipo Esse daqui Eu meio que eu lembro Na real Eu falava assim Vai passar O número na balança Não me define Eu sou amada Para tudo A um propósito Eu sou forte Saudável Abençoada E Deus me ama Essa foi a minha frase Do ano Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam E é isso gente Eu gostaria de desejar Um feliz natal Para todo mundo Eu sei que essa época É maravilhosa Para algumas pessoas Mas também para outras É um momento Muito triste De muitos gatilhos De muita tristeza De muita solidão De muita saudade Mas Por mais que seja Uma época Um pouco capitalista Também né Tipo de troca de presente Enfim Porque Tenta lembrar Sabe Relembrar O real sentido Do natal E que Você nunca Está sozinho Você nunca Está sozinho Que você É criatura De um criador Que existe um propósito Na sua vida O fato de você Estar aqui Vivendo tudo isso A gente não entende A gente não entende Porque certas coisas Não são para a gente entender Mas se eu pudesse Desejar uma coisa Para todo mundo Nesse natal Seria que Seria que no coração Seria que no coração De cada um de vocês E aproveitem Da maneira que der E aproveitem Da maneira que der